3 da madrugada Mais uma noite que se passa e eu aqui enchendo a cara Em cada dose que eu bebo eu vou tentando apagar O que tá na memória Cabeça virada Eu mudei todos os meus conceitos e já não se fuma de palma Com a marca de Israel, divulgações Com o que está no Brasil Que nunca deu em nada Já cansei de sofrer e a cara quebrar Eu vou curtir a vida sem ter hora pra acabar Se é pra tomar juízo eu prefiro vinho Se é pra morrer de amor melhor viver sozinho Não vou mais me apegar É da balada pro bar Se é pra tomar juízo eu prefiro vinho Se é pra morrer de amor melhor viver sozinho Não vou mais me apegar É da balada pro bar Se é pra morrer de amor Se é mais uma no repertório que vicia Se é o Henry Preita Se é o dressed a madrugada